Já está a gravar. Pode iniciar, Rubem. Então, quero dar as boas-vindas ao meu amigo e excelente historiador, professor Fernando Dores Costa, investigador de História Social de Portugal nos séculos XVII, XVIII e XIX, desde 1985, tendo feito a alteração dos padrões de interpretação de várias das suas dimensões. Doutorado em Sociologia e Economias Históricas pela Universidade Nova de Lisboa, é desde 2015 investigador do Instituto de História Contemporânea da mesma. Autor de livros como A Guerra da Restauração, 2004, e Insubmissão, aversão ao serviço militar em Portugal no século XVIII, 2010, e coautor da biografia de D. João VI, 2006, no Brasil publicado em 2008, foi bolseiro de pós-doutoramento com um projeto sobre a Guerra Peninsular. Trabalha presentemente sobre o período entre 1820 e 1832. A palestra que hoje nos oferece, e que muito agradecemos, intitula-se, e a pedir a todos os presentes o favor de fecharem os seus respectivos microfones, enquanto só eu estiver a falar, depois será o nosso conferencista, claro, o professor Fernando de Costa. Portanto, dizia que o título da sua palestra é Liberalismo em 1820, Ideias, Classes e Interesses. E o resumo que nos enviou, muito rapidamente, é este. A explicação para a erupção de um regime liberal em 1820 foi quase sempre feita através de dois modelos. O da difusão de novas ideias e o da influência social de uma classe ascendente. Em termos práticos, este tipo de explicação efetua-se em circuito fechado. O resultado final já estaria predeterminado. O que é especificamente situacional, dissolve-se deste modo. Em muitos domínios, os liberais não tomam posições liberais, porque aquilo que os guia não é uma coerência sistemática, mas antes a utilidade, e é aqui que se manifestam os interesses como guias da ação. Portanto, tem a palavra o meu querido amigo Fernando de Costa. E muito obrigado mais uma vez, em nome da SPAI. Eu é que agradeço o acolhimento dado a esta minha proposta de conferência. Queria saudar todos os presentes e, em particular, o Vítor Olívar Jorge, como pessoa que tem acolhido com interesse algumas das minhas iniciativas. Portanto, o resumo já indica o caminho que eu quero seguir. E, portanto, no fundo é questionar os dois grandes modelos de explicação do regime liberal de 1820. Um, através da difusão das novas ideias, que, portanto, é frequentemente apresentado como explicativo, e outro, o dos, das novas classes, ou da nova classe ascendente. Portanto, também ela é muito, muito frequente. E a articulação das duas também permite outra forma de explicação. As novas ideias adotadas pelas novas classes ascendentes. O que eu ponho em causa é a capacidade explicativa destes modelos, na medida em que eles aparecem marcados pelo vício da explicação retroativa. Isto é, no fundo, haveria já... O que veio a acontecer já estava pré-determinado naquilo no início. E, portanto, a explicação seria uma explicação, em ambos os casos, em circuito fechado. A primeira explicação é das ideias. Mas convém perguntar o que são essas ideias. Ou de que é que estamos a falar quando falamos de ideias. Não são, certamente, as ideias que estão nos livros dos autores, porque, na verdade, poucos os terão lido. E, portanto, não são exatamente ideias no sentido sistemático que poderíamos atribuir a essas ideias, mas uma forma, digamos, socialmente operativa dessas ideias. As ideias são, na verdade, práticas sociais como as demais. E o seu uso destina-se, sobretudo, a dar fundamentação à autoridade do que delas fazem uso. Portanto, invocam-se as ideias e, eventualmente, os seus autores, sobretudo para fundamentar a autoridade das afirmações que se fazem. E, portanto, o uso das ideias é feito numa situação de conflito. Não é feita sem a consideração do quadro social e político em que são feitas. É verdade que alguns autores, deputados, alguns deputados de 1821, 1822, da Constituinte, fazem referência a autores nos seus discursos. Portanto, os autores são conhecidos, pelo menos os seus nomes, pelo menos as suas ideias gerais. Mas os autores são frequentemente ou quase sempre convocados para sustentar ideias genéricas. Também estamos a falar de debates parlamentares, portanto, não estamos a falar de discursos muito elaborados e que, aliás, só nos chegam através dos tequígrafos e da publicação dos diários de cortes. Mas encontramos frequentemente as referências a Montesquieu e à divisão de poderes, portanto, que é muito, é talvez a referência mais frequente. A Rousseau e a ideia da defesa de que o homem seria bom, naturalmente bom, não é? Portanto, ideia muito frequente e que, portanto, é atribuída de uma forma bastante simplista a Rousseau. E, portanto, temos, de facto, ideias em circulação neste tempo e por estes homens de 1820. Desse modo, os deputados que irão integrar as cortes constituintes de 1821-1822 comprovam que, antes da Revolução, portanto, de 1820, uma parte da elite cultural tinha feito as leituras que permitiam que agora conseguissem produzir discursos com opiniões mais ou menos liberais. E, portanto, essas, digamos, essas ideias estavam, de facto, em circulação antes da Revolução. E, portanto, de alguma forma, cumpriam o seu papel. Na verdade, as Revoluções de 1820 em Espanha e em Portugal, porque convém recordar que a Revolução em Portugal de agosto, setembro de 1820, portanto, é a segunda Revolução Ibérica desse ano, porque entre janeiro e março de 1820 há uma Revolução em Espanha, uma Revolução que vai ser considerada liberal, que vai adotar... vai fazer regressar a Espanha à vigência da Constituição de 1812, e, portanto, há uma Revolução liberal em Espanha, antes de haver uma Revolução liberal em Portugal, e isso não é, obviamente, um detalhe, mas essas Revoluções não se deram no momento de especial vigor das ideias liberais na Europa. Portanto, na Europa, em 1820, a vitória dos chamados contra-revolucionários é total, portanto, a restauração francesa inclui, de facto, a vigência da Carta Constitucional de 1814, mas não há, propriamente, regimes liberais na Europa. Ao contrário, há a hegemonia das potências vencedoras contra Napoleão e, portanto, da chamada Santa Aliança. Portanto, não estamos, propriamente, numa fase de prestígio das ideias liberais. E as Revoluções, quer em Espanha, quer em Portugal, estão, sobretudo, ligadas à questão colonial, à questão da independência das colónias americanas, no caso espanhol, portanto, digamos, a quebra de ligação entre a Espanha e as suas colónias da América do Sul, no caso espanhol, no caso português, a continuação da presença do rei Dom João VI no Brasil, portanto, não regressando a Portugal, tendo criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve em 1815 e criando uma grande, enorme, um enorme descontentamento em Portugal por essa via. Não apenas Portugal, portanto, perdeu a relação privilegiada com o comércio brasileiro, como deixou de ter um centro político autónomo, tendo apenas um conselho de governadores que Dom João VI, no fundo, e herdeiro do conselho que Dom João VI deixou quando partiu para o Brasil. E, portanto, é sobretudo a questão americana que está por detrás destas formas diferentes em Espanha e em Portugal, mas que está por detrás das revoluções liberais portuguesa e espanhola. na verdade, a revolução em Espanha dá-se quando se prepara uma expedição militar contra os chamados rebeldes americanos e Lisboa tornou-se a capital de um reino fornecedor de soldados para um reino unido centrado no Rio de Janeiro. Portanto, essas duas revoluções tomaram a forma liberal porque essa era, de facto, a legitimidade alternativa. No caso de Espanha, pela reposição da Constituição de 1812, como já disse, mas agora não se tratava apenas de convocar as escortes tradicionais do reino em Portugal, aparecia o propósito de um outro objetivo mais ambicioso, que era a da criação de um Estado fundado num equilíbrio natural que fora contrariado pela evolução absolutista da monarquia. É aqui que se encontra o papel mais ativo das ideias. as cortes não abordam apenas as urgências do Brasil e do regresso do reino a Portugal. Os grandes temas de um reino empobrecido e abandonado pensam criar um novo modelo de governo, o que implica que pensem que este seja possível e desejável. Há, pois, aqui uma dimensão entusiástica relacionada com esta com esta ideia, isto é, pensa-se que é possível que os abusos sejam, os abusos atribuídos à monarquia absoluta sejam erradicados e que uma nova era se irá iniciar. Mas isto não significa que haja uma coerência ideológica ou sistemática que guie os trabalhos dos deputados constituintes. Em muitos dominos, os liberais não tomam posições liberais porque aquilo que os guia é, de facto, a utilidade das medidas que tomam. Aqui se manifestam os interesses como, de facto, um critério que governa a sua ação. Não são propriamente liberais as posições sobre o Brasil, portanto, pretende-se repor, digamos, tanto quanto possível, o que não se verificará possível, mas, tanto quanto possível, a reposição do pacto colonial com o Brasil e com a subordinação do comércio brasileiro a Portugal, coisa que, obviamente, não era já pensável desde 1808 e a abertura dos portos brasileiros, a reposição do pacto colonial não é possível de classificar como uma posição liberal, ou, por exemplo, um outro exemplo é a posição tomada em relação à companhia das vinhas do Alto Douro, que também não é, propriamente, uma instituição que pudesse ser classificada como por excelência uma companhia monopolista destinada a interferir estritamente nas regras do comércio do vinho era o oposto por excelência daquilo que seriam as doutrinas económicas liberais. No entanto, é impensável acabar com a companhia das vinhas, nomeadamente porque essa é uma reivindicação dos ingleses, pelo menos desde 1813, que reivindicam porque disso beneficiariam essa dissolução. Portanto, estão aqui os liberais de 1820, estão aqui entre a posição que seria liberal e aquela que seria benéfica para os interesses dos negociantes portugueses. o projeto econômico tem dimensões liberais, o projeto econômico no sentido de tentar consagrar a liberdade dos proprietários eliminando os obstáculos senoriais, fiscais, administrativos, costumeiros e judiciais à ação dos proprietários. Aqui a inspiração liberal é bastante clara. Mas trata-se de uma liberdade no espaço nacional protegido, ou seja, o desejado fortalecimento do papel dos proprietários fazia-se dentro desse espaço de proteção que é o espaço nacional. As Cortes receberam diversos pedidos de medidas de proteção para variados tipos de mercadorias, portanto, toda a orientação foi no sentido de proteger o mercado nacional da concorrência estrangeira e nesse sentido mais do que liberal a política de facto protecionista e nacionalista prevê-se mesmo no caso extremo que não se vai concretizar com continuidade prevê-se o fornecimento que o fornecimento de cereais à cidade de Lisboa que era feito sobretudo com grãos importados fosse proibida e que esse comércio fosse reservado para os produtores nacionais que não conseguiam competir em termos de preços com os cereais estrangeiros e que portanto teriam deste modo uma proteção do preço dos grãos de forma a conseguirem concorrer com o fornecimento do mercado da cidade de Lisboa portanto isto também é um exemplo de uma preocupação essencialmente protecionista do mercado nacional há pois uma relação entre o liberalismo e as classes médias que foi assinalada logo na época por exemplo dela faz referência um dos governadores do reino Ricardo Raimundo Nogueira dizia-se também que a cidade de Lisboa que era na cidade de Lisboa que se encontrava o principal apoio do novo regime sobretudo nos seus meses ascendentes no entanto não podemos dizer com rigor que o objetivo era a abolição da nobreza porque a nobreza mantém-se e não é pensável a sua dissolução o que se previa era uma espécie de refundação dessa nobreza dissociando-a do aspecto que é apresentado sempre como negativo dessa nobreza que é a hereditariedade a circunstância de os nobres viverem quase exclusivamente e referem-se sobretudo à primeira nobreza portanto à nobreza titular e próxima dessa que é uma nobreza que vive exclusivamente dizem eles do seu passado dos seus dos benefícios que receberam os seus antepassados a nobreza seria por em alternativa uma condição pessoal e que reconhecia o mérito dos indivíduos e não os feitos dos antepassados portanto isto é um tema um tema que encontramos em toda em toda a Europa nesta altura é um tema central a defesa da nobreza individual e não da nobreza hereditária a superestrutura que sustentava essa primeira nobreza que se criticava podia começar a ser desmantelada mas os liberais de 1820 foram muito moderados neste domínio acabaram com o sistema de administração de casas que protegia as casas senoriais em circunstâncias de falência tomaram medidas limitadas no que respeita aos direitos senoriais nomeadamente aos direitos de foral apontaram para uma diminuição do número dos efetivos que pertenciam às casas monásticas que eram grandes senhorios em Portugal pelo menos senhorios de rendas impuseram uma décima extraordinária sobre esses rendimentos da nobreza que estão sobretudo com a primeira nobreza e com as ordens monásticas para a sustentação da dívida pública mas na verdade apenas em 1834 depois digamos da guerra civil e da vitória final do regime liberal é que as decisões sobre a abolição de dízimos a lei dos forais sobretudo pelos seus efeitos inesperados e a dissolução das ordens monásticas masculinas todas elas dissolvidas desmantelaram essa superestrutura que sustentava os monjos e a primeira nobreza portanto 1820 1822 foi muito foi muito foi muito limitada nessas medidas super de dissolução dessa superestrutura que chamamos correntemente de senorial mas convém recordar que a vitória dos cartistas 1834 portanto dos livrais cartistas de Dom Pedro e de Dona Maria acabou por ter um efeito ter um desfecho que era imprevisível se se considerar que quando a carta constitucional foi otorgada em 1826 também ela tinha um perfil muito moderado que incluía a criação de uma câmara dos pares onde a primeira nobreza ganhava uma importância central neste novo regime liberal e portanto a mesma carta constitucional e digamos o mesmo partido tinha um perfil em 1826 e em 1834 muito muito diferente e portanto como se vê não há um programa pré-definido não há um programa liberal há várias hipóteses e são as circunstâncias que produziram o verdadeiro perfil do alcance das medidas de transformação económica e social e portanto chegamos a chegou à conclusão sobre a questão das classes na verdade não é fácil estabelecer uma relação direta entre estas transformações políticas e os interesses de classe no sentido de definirmos esses interesses como programaticamente muito bem definidos as classes são representações de localização social que os indivíduos usam para si próprios e para os outros os agentes autoclassificam-se em agrupamentos relativos cuja coerência imaginam mas que não têm disciplina nem têm coerência portanto digamos que também aqui estamos sobretudo perante representações destinadas a classificar as pessoas em situação e portanto nomeadamente se pode levar a imaginar uma classe como uma coisa dotada de uma determinada coerência e lógica mas que na prática não se verifica a revolução chamada revolução burguesa e a sua inserção nas etapas da história europeia foi uma invenção intelectual liberal que teve o seu ponto mais elevado em em guisou como aliás depois se se encontra muito proximamente reproduzido por Alexandre Colano dava-se dava-se a essa resolução um lugar central no plano da necessidade histórica e portanto dava-se uma coerência etapista à história europeia portanto que tinha passado por várias fases correspondentes à hegemonia de determinado número de classes e essa lógica que hoje que hoje se tornou espantosamente assimilada a como uma como uma doutrina de inspiração marxista é de facto de guisou e marx foi buscá-la a guisou portanto é liberal antes de tudo mais é uma representação dos liberais e nomeadamente dos liberais doutrinadores que não eram propriamente homens do espectro esquerdo da política europeia da época em termos práticos este tipo de explicação pelas ideias e pelas classes efetua-se em circuito fechado o resultado já estaria pré-determinado e o que é especificamente situacional é dissolve-se através destas explicações então o que é que o que é que o liberalismo traz tentando estabelecer uma um balanço do que é que este liberalismo de 1820 ou iniciado em 1820 traz de novo não não quer de forma nenhuma desvalorizar a importância da formalização constitucional da limitação do uso da violência ou seja a circunstância de que pela primeira vez temos uma codificação que estabelece limites ao uso da violência por parte da administração a prisão arbitrária que acontecia anteriormente é formalmente afastada e mais ainda do que isso é afastada a sombra do uso da tortura judicial e das práticas associadas à inquisição portanto estas a consagração daquilo que hoje chamamos correntemente de liberdades fundamentais não pode ser considerado propriamente algo de pouco importante na medida em que esta codificação tem apesar de tudo o seu efeito embora se preveja a suspensão a constituição prevê a sua suspensão em circunstâncias de estado de necessidade como é habitual nas constituições mas portanto esta codificação é importante em todo o caso sabemos que de forma nenhuma ela vai excluir o uso da violência pelo contrário a violência vai ser bastante frequente durante esta primeira metade do século XIX e há toda a violência associada digamos à informalidade das relações sociais que não é de forma nenhuma abrangida por estas disposições constitucionais porque é considerada toda ela do domínio da esfera policial e não da esfera propriamente judicial e portanto há toda uma informalidade do uso da violência que não fica resolvida de forma nenhuma pela consagração constitucional das liberdades fundamentais por outro lado é fundamental entender que para estes homens de 1820 havia um grande objetivo que era a eliminação dos abusos da administração assinala-se frequentemente que a luta dos liberais se faz e corretamente contra o absolutismo e o disputismo portanto do período anterior o que geralmente nos leva a pensar no rei e nos que no rei no nome do rei e naqueles que fazem uso do nome do rei para os seus interesses mais próximos portanto digamos o séquito do rei mas o que está em causa é mais do que isso é a irresponsabilidade geral dos detentores de carros ou seja é a ausência da possibilidade de os chamar à pedra no caso de abusarem do seu poder os carros servem de pontos de apoio para um conjunto de abusos e ressalta muito em particular a questão da venalidade dos juízes que é um tema bastante frequente nem sempre tratado com toda a clareza por razões mais ou menos óbvias mas que em alguns casos está explicitado procuram-se deste modo várias vias para impedir essa venalidade dos juízes a codificação das leis e desse modo a restrição da manipulação casuística do direito o júri o júri portanto para efeitos de julgamento que permitiria que fossem digamos os pares a julgar os indivíduos acusados e não os juízes portanto o julgamento por júri nesta sua fase ideal que não se vai de forma nenhuma concretizar a liberdade de imprensa que permitiria a possibilidade de denúncia pública de casos de corrupção portanto quando se vê a lei de imprensa nota-se claramente que a lei de imprensa criada nesta altura destina-se sobretudo a criar a possibilidade da denúncia de situações de corrupção a possibilidade de suspensão dos juízes que são denunciados coisa que que vai conduzir a uma discussão bastante complicada sobre a possibilidade de quem é que pode fazer essa suspensão que obviamente não é uma uma solução fácil antes de tudo mais o papel da lei da lei no sentido novo do termo isto é da lei codificada simplificada tudo o contrário daquilo que é a descrição do direito feita por exemplo pelo Manuel Fernandes Tomás quando apresenta as imensas possibilidades que o direito acumulado pelo tempo permite de criar versões diversas interpretativas do direito que se coadunem mais à possibilidade de arranjar soluções para todos os gostos através da lei codificada permitir-se eliminar a casuística portanto e a particularidade o uso da particularidade dos conflitos para manipular sentenças a favor deste ou do outro no campo econômico consagram os liberais a proteção económica no sentido do nacionalismo econômico a sua posição é de um utilitarismo estrito que assenta na evidência do dia-a-dia daquilo que é ou não conveniente e inclui até uma crítica explícita ao autor dos autores do liberalismo econômico Adam Smith por exemplo o deputado Lino Coutinho afirma que a liberdade comercial apenas se poderia aplicar se as nações estivessem em idêntico plano económico porque de outra forma a nação que estivesse em pior circunstância caminharia inevitavelmente para a total ruína e ficaria a ser a feira franca é a sua expressão de todos os outros portanto a ideia da liberdade económica internacional do comércio livre internacional é julgada algo que não que não serve às nações frágeis e temos o o pai o pai da da constituição de 1882 Manuel Fernandes Tomás a dizer a fazer a crítica dos teóricos ou seja dos economistas liberais dizia ele a 2 de abril de 1822 que as teorias são teorias e estes teoristas como vem na miliário de cortes não tiraram essas teorias não retiraram essas teorias da prática acontecida muitas vezes e todas as vezes que se vir que essas teorias se opõem à prática devem-se rejeitar os teoristas continua ele das outras nações escreveram para elas no estado em que se achavam a nossa está reduzida ao último estado da marinha e não pode prosperar porque tem os ingleses que lhe fazem sombra e portanto a teoria económica liberal é vista portanto muitos vinte e muitos anos antes da obra de Friedrich liste do nacionalismo económico alemão portanto que vai enunciar de alguma forma esta impossibilidade de algumas nações sustentarem o liberalismo económico de Adam Smith temos aqui a mesma crítica isto é e não só isso temos explicitação de que a orientação política se deduz da sua da utilidade das suas medidas como ele diz da experiência e não e portanto há aqui uma crítica dos teoristas que frequentemente pensamos que só existe na literatura contra-revolucionária habitualmente que habitualmente critica critica os filósofos e os seus sistemas abstratos temos também aqui o mesmo tipo de crítica aos sistemas abstratos enfim os liberais noutro aspecto vão consagrar a liberdade dos proprietários ou seja tudo aquilo que permite uma maior margem de ação por parte dos proprietários e isto numa sociedade que é uma sociedade predominantemente rural e portanto onde ainda não é imaginável e não há ainda referências aos efeitos da industrialização e da urbanização estamos sobretudo ainda numa fase num período de predomínio da ruralidade em especial em Portugal é claro que há alguns homens como o Crúcio das Neves por exemplo que está fascinado pela inovação tecnológica em Inglaterra e aquilo que é a chamada primeira revolução industrial mas portanto isso em Portugal está tudo muito longe e o que se consagra é o desaparecimento do chamado paternalismo portanto do de uma moderação chamada uma moderação caritativa na relação entre os mais abastados e os mais pobres que nomeadamente tem tradução nessa discussão sobre a questão dos cereais que portanto que é central do ponto de vista económico na condenação do chamado pão barato ou seja das restrições tradicionais que sustentavam o comércio local do pão e que permitiam portanto que houvesse sempre ou quase sempre pão barato para as populações locais e portanto impedia ou tornava mais difícil a existência de situações críticas do ponto de vista do abastecimento básico dos cereais e há portanto uma crítica a esse pão barato embora ele de facto não vá este plano não vai ser aplicado desta forma eventualmente poderíamos pensar mais brutal de transição para um regime de mercado livre e aberto e as suas respectivas consequências sociais definia-se contudo o individualismo agrário a possibilidade de vedação dos terrenos de contrariar todas as tradições costumeiras que limitavam o poder dos proprietários e portanto uma margem de liberdade dos proprietários lavradores que não existiria anteriormente para para concluir este este liberalismo de 1820 e mesmo depois apontaria para para uma sociedade de produtores no sentido tal como era aplicado na época e como se encontra por exemplo no Conde de Saint-Simon os produtores são aquilo que mais tarde vamos chamar os industriais e os lavradores ou seja produtores são os chefes de produção não os homens que trabalham jornaleiros portanto e é uma sociedade imagina-se uma sociedade onde estes homens ganham uma grande importância os homens dedicam-se ao enriquecimento pela via do benefício da sua propriedade e não do uso dos cargos públicos para efeitos de enriquecimento portanto a via do enriquecimento pela propriedade e não pela política e para uma sociedade sem homens de guerra isto é onde não há onde a burocracia tende a ser a desaparecer e onde predominam os os benefícios da atividade pacífica dos comerciantes dos lavradores e dos industriais e portanto esta esta imagem de uma sociedade menos violenta e onde a guerra é mais é cada vez mais improvável está subjacente à imagem que se vai criando ainda nesta nesta primeira metade do século XIX que em alguns casos até se vai prolongar não sabemos às vezes com algum cinismo em autores do século XX mas que se previa muitos previam que viesse a ser o caminho do futuro e portanto encontramos muitos autores que no século XIX pensam que de facto a Inglaterra sem exército e os Estados Unidos também sem exército até 1914 que são imagens simplificadoras em ambos os casos porque a Inglaterra não tem exército também sobretudo por outras razões que não a hegemonia burguesa e os Estados Unidos também não estão propriamente exemplos de terem feito bastantes malefícios mas estas sociedades burguesas e sem guerra revelaram-se portanto ser apenas um um sonho não é e vieram a ser completamente contrariadas pela evolução das sociedades liberais e não liberais do século XX e para já fico por aqui obrigado obrigado nós abrimos agora então um período de perguntas ao professor Fernando Dores Costa quem desejar intervir por favor faça sinal abre o seu microfone e faça sinal estamos poucos a assistir vejo aqui que estão só sete mas poucos mas bons como se costuma dizer algum de vós quer para alguma questão ou professor então não tenham timidez não é aproveitar a oportunidade eu ia fazer uma pergunta muito breve teórica genérica o tal vício da explicação retrospectiva ou seja de partirmos de um futuro para explicar ou tentar explicar o que lhe antecedeu não será um dos problemas sempre da explicação histórica isto é não estaremos sempre sob esse perigo pois estamos sempre sempre é é algo que digamos em alguns casos digamos que isso é é inerente ao ao discurso histórico na sua versão tradicional na sua versão tradicional ligada sobretudo à história nacionalista e mesmo antes disso à história dos 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 reis e da portanto da da legitimidade monárquica no fundo o presente é obviamente aquilo a que naturalmente se chegaria não é portanto digamos esse esse caminho é o caminho desejado por esse tipo de narrativa histórica é claro que para quem quer escapar e fazer uma história de outro tipo tem de estar constantemente vigilante em relação a essa possibilidade de estarmos a fazer uma projeção retroativa das portanto da história portanto esse risco existe constantemente porque sabemos que de facto quer dizer não não há não há história humana que não seja situacional isto é a história é sempre dos humanos numa determinada situação e portanto não há história genérica dos humanos mas estamos constantemente a usar teorias da ação humana implícita ou explicitamente para explicar as ações humanas e portanto é a tal questão que dizia de que estamos sempre no presente e portanto estamos sempre no presente estamos sempre a aplicar uma teoria implícita ou explícita em alguns casos até inconsciente em relação à ação humana e portanto daí que o trabalho do historiador parecendo relativamente fácil e simples porque para muita gente o historiador é algo que é um homem ou uma mulher que se dedica a uma a uma portanto a recolher coisas antigas e tal essa ideia regressou em muitos casos portanto é de facto uma atividade bastante complicada por causa de disto desta dificuldade que é estrutural é que há quase que uma espécie de esse tal inconsciente é importante essa questão há quase que uma espécie de tendência na nossa própria forma de pensar e até na nossa própria realidade como seres falantes em que o sentido por exemplo de uma frase só se percebe quando a frase se conclui retrospectivamente retroativamente eu começo a falar e só quando acabo a frase só quando complemento a minha locução é que ela se torna com sentido e isso também se poderia aplicar no fundo a toda e qualquer visão do tempo humano o tempo humano só faz sentido digamos é uma coisa curiosa parece que o tempo humano só faz sentido depois não é estamos sempre antes do sentido num certo sentido e então a maneira talvez de fugir a isso seja aquela maneira de dar uma grande importância às contradições que em cada momento surgem ou a atenção aos tais fenómenos minoritários não é aos que não fizeram vencimento quer dizer mas isso também é difícil porque claro eu não sou historiador fui pré-historiador alguma coisa parecida não sei como se posso chamar a isso mas quer dizer é difícil porque quem controla o escrito se não são normalmente as pessoas do poder e que têm interesse em que determinada narrativa não é fique precisamente vincada a justificar as suas ações e portanto lá está andamos no rodo-pila andamos neste ciclo fechado não é de ser muito difícil encontrar as correntes os movimentos até os factos que contrariariam uma narrativa mais linear ou de tipo circular não é eu estou a dizer isto são banalidades não sei se o Fernando não de facto não há digamos não há nenhuma não há fuga possível a esta dificuldade nomeadamente o risco de de interpretação anacrónica de 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 coisas que aparentemente muito simples e que nos parecem óbvias e que porventura não são portanto nós podemos encontrar num documento uma determinada afirmação que tomamos como evidente no seu significado e que se calhar não é portanto esse risco existe constantemente e depois há sempre uma dificuldade relacionada com a naturalização a naturalização do social isto é o próprio processo de educação das pessoas não é da educação das crianças numa determinada sociedade é um processo de naturalização os as crianças vão tomar como natural um conjunto de práticas que vêm nos seus próximos e aceitá-las com algumas apenas com algumas casos em que isso não acontece sabe-se que as pessoas vão aceitar mais ou menos as circunstâncias como naturais inerentes e esta dificuldade é uma dificuldade digamos objetiva isto é todos nós estamos mais ou menos sujeitos a este problema e a este império e também em relação ao passado teríamos desejavelmente que reconstituir este processo de naturalização tal como se fazia na época e que não é necessariamente igual ou muito quase de certeza não é igual ao nosso e isso é uma dificuldade dificilmente ultrapassável é claro que nós isso hoje tem infelizmente pouca expressão mas a história também se pode fazer com outras fontes que não as estritamente narrativas no sentido dos textos escritos destinados ao consumo direto na própria época portanto o discurso político o discurso literário é possível fazer história também com outro tipo de fontes a história social pode utilizar de facto outro tipo de fontes que não são muito atrativas do ponto de vista literário mas que podem ser importantes para a história social toda a espécie de fontes sociais podem ser de facto utilizadas para a tentativa de reconstituição das estruturas sociais embora isso hoje de facto não pelo menos tanto quanto sei não por veridíssimas razões não está muito em voga Não sei se alguém quer por alguma questão Eu não quero monopolizar mas lembro-me quando uma vez convidei o Fernando Dores Costa para colaborar aqui numa das nossas sessões em Lourdes dos tempos de crepúsculo lembra-se e depois eu até referi uma ideia que eu tinha que já me venha dos tempos de estudante de a questão do 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 ateísmo não ser possível se não a partir de uma certa época e depois uma vez encontrei o Fernando Dores Costa lá no FNAC no Chiado embaixo e ia com um livro todo contente porque era um livro sobre precisamente a descrença digamos assim já desde a antiga Grécia etc eu depois também andei à cata desse livro e também o comprei mas confesso que não li grandemente não tive ainda tempo mas de facto às vezes pergunto-me se toda a história em última análise como aliás de uma maneira geral todas as ciências sociais e humanas não é quer dizer porque nós há muitas pessoas que dão a esta palavra ciência isto também tem a ver com a antropologia porque estamos aqui numa reunião da Sociedade Portuguesa de Antropologia ou numa conferência promovida pela Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia A Antropologia também tem muito no seu cerne esta questão de quando quando ela ocorreu ela ocorre intimamente ligada à a chamada colonização não é? E hoje fala-se muito descolonizar o pensamento descolonizar isto descolonizar aquilo mas é muito difícil nós colocarmos no plano do outro até porque o outro não é o outro são muitos outros não é? E então quer dizer como é que nós nos vamos colocar no plano de outros não é? E isso nota-se em muitos conflitos inclusive conflitos conflitos que têm a ver com a questão da crença e a crença também tem muito a ver creio eu com a questão da ideologia isto é é muito importante não apenas a ideologia tal como a teorizou o Carlos Marques sem dúvida de uma maneira interessante mas até como tem sido discutida por vários autores mais recentes pós-marxistas ou nesta linha que é precisamente a questão de que nós por mais que queiramos ser neutrais não é? que a própria ideia de ser neutral é uma forma de autoridade não é? quer dizer e a antropologia está aqui por exemplo o Álvaro Campeu está aqui o nosso novo sócio Danilo brasileiro assistir aqui eu saluto também quer dizer o problema em antropologia também se põe quer dizer muitas vezes nós criámos modelos do outro não é? do outro exótico etc etc e depois há outros que vão por exemplo um caso característico é o do Pierre Clastres daquele francês que tem aquele livro associado contra o Estado em que ele mostrava que aquelas comunidades amazónicas eram todas elas antistatais de maneira que mal se dava mal chegava lá um europeu um antropólogo a querer arranjar algum interlocutor e para tal oferecer-lhe qualquer coisa e portanto ter ali um interlocutor mais ou menos simpático que lhe contasse que lhe contasse alguma coisa daquilo que ele pretendia saber no fundo é uma forma de extração uma forma de comunização não é? essa forma não é? de extração de conhecimento para fazer aqui um livro ou uma tese ou uma coisa qualquer muitas vezes via que a seguir logo esse bem que ele tinha dado muitas vezes era um barloque qualquer uma coisa qualquer exótica para ele estranho à nossa cultura e a parar às mãos de outra etc quer dizer havia a vontade de os bens circularem de maneira a não criar uma rivalidade ou as sociedades essas pequenas comunidades tentarem eliminar uma hierarquia ou uma concentração de bens na mão de alguém e a gente lembra-se do Malinowski e de toda aquela questão da Kula e toda aquela circulação de bens não é? mas que estava já ligada a formas de poder claro quer dizer nós estamos todos muito ainda influenciados pela ideia de uma espécie de sociedade primitiva em que haveria um no fundo é o mito do paraíso perdido é a tal coisa retrospectiva não é? quer dizer nós imaginamos que no início dos tempos houve uma sociedade que não tinha que não tinha que só tinha homens bons isto é na linha do Rousseau não é? etc mas de facto de facto nós estamos sempre posicionados num determinado ponto do tempo e do espaço e até inconscientemente creio eu como é que nós por exemplo forjamos um programa de pesquisas e repare eu estou também a falar com pessoa que se dedicou à pré-história na pré-história não há documentos escritos como é evidente e nós temos apenas materiais que encontramos de um tipo ou de outro e como é que nós vamos interpretar esses materiais a maior parte das vezes o que nós vamos fazer é recorrer à antropologia das sociedades ditas exóticas ou mais simples ou primitivas isso já está tudo fora de moda falar assim porque é sempre uma forma de colonização evidente não é? para lhe justapor um modelo qualquer e não só para cada sociedade em particular mas para a história mesmo das sociedades quer dizer estamos muito ainda na linha do evolucionismo do século XIX quer dizer nós tendemos a ver o modelo sociedades de caçadores recoletores depois veio a introduzir-se a agricultura e tal e esse evolucionismo esse contar da história não é? esse contar da história por uma série de quadros sucessivos em que se vai complexificando aumentando a heterogeneidade aumentando as interligações quer dizer é difícil fugir a isso não é? é muito difícil fugir a isso porque no fundo todos nós vamos para o campo seja o campo da investigação arqueológica seja o campo da investigação etnológica ou etnográfica ou antropológica seja para o campo da própria história dos arquivos ou da história oral etc todo esse mundo vamos sempre com uma ideia qualquer nós estamos desejosos o nosso desejo que nós não controlamos não é? lá está o tal inconsciente não é? o sujeito que manda em nós verdadeiramente é inconsciente é uma das razões pelas quais me interessa muito pela psicanálise o sujeito que manda em nós quer a todo o custo encontrar uma certa legitimação científica que é uma forma de autoridade não é? para não é? a sua visão não sei eu aponho esta questão não só ao Fernando das Costa claro mas mas ao pequeno grupo de pessoas que está presente se se quiserem intervir não é? porque se nota isso então neste momento que estamos a passar de uma forma muito aguda não é? eu hoje de manhã estive a ouvir um vídeo de uma entidade cristã em que havia uma entrevista a duas pessoas não é? duas pessoas relativamente a um problema do conflito que está a decorrer na Europa neste momento e em que as duas pessoas mesmo que estando do mesmo lado mesmo sendo pessoas de um determinado ponto de vista tinham divergências muito grandes entre si não é? depois vim a perceber quanto era importante a vivência subjetiva não é? de cada uma dessas pessoas não é? o papel que essas pessoas tinham tido nas suas vidas eram já pessoas numa idade avançada o papel que elas tinham tido e até a certificação que às vezes vinham trazer para as suas ideias não, não eu estive lá eu vivi lá 10 anos eu conheço assim eu conheço a Sado eu conheço este eu conheço aquele quer dizer invocando uma experiência subjetiva não é? para para apoiar uma ou outra visão das coisas e tenho-me percebido desculpem se estou a demorar muito tempo ou aqui a monopolizar mas é só para acabar tenho-me percebido em muitos momentos da minha vida que já leva 74 anos tenho-me percebido de como o ser humano é tão volátil se adapta tão rapidamente a situações e arranja para se adaptar a essas situações muitas vezes nem explica pura e simplesmente são ações que toma na prática não é? ações muitas vezes por exemplo sobre coação há muitas pessoas que se adaptam muito rapidamente à coação sobre sobre momentos de de escassez ou de penúria ou de guerra não é? ou de violência ou extrema as pessoas adaptam-se com uma facilidade enorme a gente vê um teatro de guerra e vê pessoas a passarem com umas com uns sacos de supermercado não é? enquanto os supermercados ainda têm alimentos a passar tranquilamente na rua e uma pessoa fica admirada olha que ali uma bomba ao lado paciência ainda não me atingi hoje quer dizer esta subjetividade do ser humano não é? eu pergunto se não estará também sempre presente e até se isso não será não só um handicap mas uma mas uma vantagem da história no sentido da história nunca chegar a uma narrativa cientificamente comprovável e definitiva isto é se a história não tem interesse ela mesma de ser política no sentido de explicitar olha eu parto para este campo para este estudo por exemplo da revolução de 1820 ou da época revolucionária dos inícios do século XIX em Portugal sob este ponto de vista não sei se me faço entender parto para isto assim e portanto tenham paciência olha é a minha perspectiva não sei se me faço entender acho que muitas vezes era interessante ou então ou então ser-se tão especialista e ser-se tão capaz e ter demorado tantos anos a sua investigação que uma pessoa seja precisamente capaz de colocar no seu discurso uma multivocalidade há esta perspetiva há aquela perspetiva há aquela perspetiva mas eu tudo ponderado opto por esta não sei se me faço entender acho que seria interessante porque há muitas pessoas muitas pessoas ainda há anos fizemos uma exposição sobre a nossa história da Sociedade Portuguesa Antipologia e Etnologia já tem 100 anos 100 e tal anos e eu gostava de ter posto lá 100 anos ao serviço da cultura e havia uma pessoa que me disse não 100 anos ao serviço da ciência pronto está bem mas a palavra ciência a mim causa-me uma certa um certo embaraço porque vejo sempre umas pessoas de bate-branca com as rodeadas de aparelhos e aquilo é um dispositivo de guerra não é? de guerra neste sentido ou aceitas o que eu digo ou então pronto não sei se me faço entender peço desculpa ter sido tão longo não consigo mesmo assim especificar nenhuma das pessoas presentes não quero falar não quero falar o tempo todo só uma referência a essa questão da ciência porque há uma coisa curiosa que é a seguinte todos nós passamos por essa fase de se a história era uma ciência ou não era uma ciência e essas discussões mais ou menos diga se a história era uma ciência ou não era uma ciência e tal porque há sempre a questão da perseguição da do saber que permite a dedução de leis pronto que é um um mito não é? porque se falarmos com uma pessoa das ciências ditas duras encontramos uma instabilidade uma que é semelhante a quer dizer eu não digo que é igual não é? mas é semelhante à instabilidade que nós encontramos nas ciências sociais não é? isto é eles de facto a ideia de que andam a perseguir leis eles completamente estranha quer dizer eles não já não existe essa ideia não é? mesmo em campos físicos eu não percebo nada do assunto reproduzo apenas aquilo que falo com as pessoas que sabem é uma coisa mesmo no campo físico as leis são situacionais não é? e até na matemática a matemática é situacional não é? portanto não 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 há possibilidade de chegar às leis do do universo até porque provavelmente isso não existe não é? portanto é uma é um ainda um desenvolvimento da da procura da entidade suprema divina que que produziu tudo não é? portanto era só isto portanto de facto a história da ciência é um discurso essencialmente político isto é que foi usado politicamente numa determinada altura hoje é muito diferente mas pronto não tem grande fundamento em termos práticos mas veja por exemplo como o Covid para falarmos de um assunto que ainda continua não é? teve imensos negacionistas pessoas que quiseram a todo custo negar o perigo do Covid e até continuam assim alguns não é? não são necessariamente pessoas de direita ou pessoas enfim reacionárias ou ultramontistas não é? muitas vezes são até pessoas de alta categoria intelectual por exemplo qual é o meu espanto quando eu vejo o filósofo italiano Giorgio Agabin não é? que se tornou conhecido e que é uma pessoa que eu admiro imenso é uma pessoa muitíssimo interessante ter vindo dizer que isto era uma forma que o capitalismo contemporâneo tinha de vir justificar o estado de exceção que ele já teorizou há bastantes anos como sendo a forma atual de governo predominante não é? uma pessoa fica admirado como é que realmente o pensamento humano e é mais uma razão pela qual ele manda interessar imenso pela psicanálise lacaniana porque o pensamento humano é extremamente frágil extremamente frágil e e ainda bem que o é porque no momento em que nós tivéssemos uma coisa que aspiraram muitos não é? de termos uma espécie de leis da história ou de um caminho não é? teleológico qualquer nós estávamos arrumados porque obviamente aí não haveria qualquer hipótese de haver contraditório quer dizer o conflito é inerente o conflito a questão da da procura de um discurso hegemónico não é? é inerente ao ser humano e aos grupos humanos e aos grupos sociais às classes sociais etc não acha? acho que de facto as pessoas as pessoas vão vão em muitas circunstâncias partem de posições a priori para a adoção das medidas das das posições que das posições que já tomaram o discurso serve para justificar a posição que já tomaram e por que razão é que tomaram essa é bastante mais complicado e tem a ver com questões emocionais claro e eu acho que sob esse aspecto o stress o stress é de facto uma dimensão que historicamente variável no humano em vez de encerrarmos o humano numa determinada acho que é necessário fazer essa essa história do stress isto é verificar que de facto as circunstâncias determinam muito daquilo que são as posições continuo a alimentar esta 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 ideia e ao fim de 50 anos a tentar contrariar a natureza humana as representações tradicionais da natureza humana sinto às vezes alguma dificuldade em continuar a contrariar mas pronto vou tentando contrariar a ideia de que de facto há condicionantes objetivas que levam ao stress ao aumento de dificuldade de autogoverno das pessoas e que portanto não estamos necessariamente fechados quem mais quer intervir ó Vítor eu estou a seguir a conferência a conduzir portanto não vou intervir quando quiser que eu depois desligue diga está bem sim senhor eu estava com a ideia desculpa é que eu estou a ouvir a conferência estou a seguir tudo mas não é nas condições de refletir porque estou a conduzir o carro e a ouvir a vossa conferência está bem eu estou a falar porque mais ninguém até agora quis pôr perguntas ao professor Fernando Dores Costa isto é uma oportunidade muito boa agora Álvaro como você me disse que eu podia também interromper a gravação no fim de já ninguém querer falar mas se quiser eu posso fazer aqui eu tenho essa possibilidade mas havia muitas questões que eu gostava de colocar ao professor principalmente a questão dessa da crença com o Michel Certona o que ele escreveu sobre a história sobre a história e a crença e a arqueologia da história mas neste momento a conduzir não 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 corre-se risco está bem certo não sei se mais alguém que esteja presente mas ao Álvaro continua presente a ideia de que eu posso continuar ou podemos continuar a conversar com o professor Fernando Dores Costa enquanto ele estiver para nos aturar ok ok e não sei se está não é julgo que está na sua disponibilidade já o conheço e se mais se alguém alguma das pessoas ou vejo aqui que estão oito pessoas presentes não sei se alguma das pessoas quer pôr questões se não fica aqui com uma péssima impressão que é monopolizar o debate então isso assim não é democrático eu não quero propriamente pôr questões eu agradeço realmente a oportunidade que tive de ouvir o professor Fernando Costa mas de facto 1820 é um período que eu conheço muito mal pouco mais conheço do que eu aprendi no secundário não é e mesmo isso já há muita coisa me esqueci não é a minha especialidade portanto o professor Vítor sabe isso é Roma portanto é uma coisa lá para trás bastante lá para trás e eu não tenho realmente que se decorrer no entanto queria agradecer realmente a exposição que achei muito interessante não é e aprendi um bocadinho mais sobre 1820 sem muito pouco mas não dava por questões que sejam que sejam boas questões afinal é tudo o que eu tinha de dizer muito obrigado muito obrigado eu também não sou especialista de maneira nenhuma desta época como todos sabem mas há sempre possibilidade quando se ouve uma pessoa inteligente e que põe questões de ver a história de uma maneira diferente há sempre possibilidade de aproveitar pelo menos para pôr algumas questões de caráter mais abrangente como este que estamos aqui a falar não é quer dizer isto que o professor Fernando Dores Costa estava agora a referir da questão da natureza humana ou da subjetividade não é eu tenho aqui referido algumas vezes que estudo ando a estudar há vários anos há bastantes anos a psicanálise até em grupos de estudo muito rigorosos não é quer dizer seminários que têm 600 páginas linha a linha não é linha a linha letra a letra e não é fácil do Acã mas precisamente porque me apercebi de que porque em já não me lembro se foi em 2009 mas creio que sim organizei no Porto com um colega meu de filosofia uma palestra não foi antes foi em 2006 uma palestra chamada uma mesa redonda desculpem na Faculdade Letras do Porto onde organizámos muita coisa chamada Crenças Religiões e Poderes porque me apercebi de que a questão da crença da ideologia era muito importante para desmistificar por um lado algumas ideias feitas não é que se utilizavam muito em arqueologia não é em pré-história em arqueologia etc mas também em geral para toda a nossa interpretação do humano não é quer dizer partimos sempre de um determinado conjunto de crenças mesmo que as queiramos reprimir ou como dizem os os recalcar ou mesmo aquela aquela ideia do refoulemã não é refoulei não é portanto o recalcamento primordial não é fora colusão fora colusão fora colusão fora colusão como traduzem os brasileiros e nós cá em Portugal traduzimos mais por pré-colusão que acho que também se usa em direito mas de facto esse aspecto subjetivo do humano é crucial para nos aproximarmos seja de que aspecto for e de que época for e de que assunto for quando tratamos de ciências humanas e também evidentemente se aplica às ciências ditas duras ou da natureza ou ciências experimentais obviamente porque nós hoje sabemos com o pouco que li sobre a física quântica não é a última vez que viajei estive na Galiza que viajei assim para mais longe estive na Galiza e falei lá com um senhor que estava na livraria do museu do povo galego que era um indivíduo que estava rodeado de livros de ciência de ciência do universo de física de física etc e ele começou-me a dizer então não conhece isto não conhece aquilo não conhece outro e eu acabei por ler uma série desses autores autores que põem em causa a questão da existência do tempo não existe tempo ao nível da física quântica essa noção não tem sentido não existe espaço etc etc portanto estas coisas estas balizas que nós usamos são balizas apenas usáveis ao nível da sociedade humana ou da realidade simbólica como diria como diria o Lacan não é e portanto apercebi-me de que e mas o que é muito interessante os modelos que que o próprio Lacan começou a utilizar a partir determinadamente da sua vida foram modelos topológicos foram modelos inclusivemente matemáticos foram modelos em que ele para explicar a subjetividade humana se utilizou da fita de Moebius ou de Móbius não é que é uma uma fita muito curiosa é um oito é a figura do infinito é um oito invertido digamos que lateralmente que se nós começarmos por um lado da banda podemos dar a volta à banda toda ao oito todo e vamos sempre parar ao mesmo sítio estamos sempre do mesmo lado quer dizer é uma fita que em princípio teria dois lados não é o lado A o lado B o verso e o anverso o anverso e o reverso mas que acaba por ter um só lado mas ele depois ainda complicou mais isso com outras figuras não orientáveis são figuras estudadas para matemática com a figura do Crosscap e depois mesmo com a garrafa de Klein não sei se já viram mas vale a pena ver porque é uma coisa muito interessante há vários vídeos na internet com no Youtube explicando o que é a garrafa de Klein não é é uma forma que como se fosse de uma garrafa não é cujo bojo ou cujo bordo começa a trepar porque só se pode ver isto em no tempo não é não se pode ver isto em três dimensões já são precisas quatro dimensões e então esse bordo começa a trepar começa a a inverter o sentido entra no corpo da própria garrafa e vai caminhar para o interior de maneira a fechar na base toda e qualquer toda e qualquer abertura de forma que é uma forma não orientável complexa que permite explicar aspectos da estrutura do aparelho psíquico humano mas evidentemente são tentativas o próprio Lacan deixou-se a obra e aberto mas são tentativas que por exemplo o Celavos Zizek um autor que me interessa muito tem elaborado neste último livro que ele publicou cá em Portugal que ele publicou que tivemos a sorte de ser traduzido chamado Sexo e o Absoluto Falhado que é um livro onde ele tenta na linha em que ele já vinha fazendo articular o Hegel por isso é que me interessa também muito aquela questão da retração da explicação retroativa em que tenta articular o Hegel com o Lacan e depois articular com outros aspectos mais complexos da física contemporânea quer dizer nós chegámos a um nível de refinamento que é extraordinário e que muitas vezes as próprias ciências históricas ainda não não viram talvez bem não é mas mas e por isso é que eu acho que subjacente a tudo está de facto sempre uma uma filosofia não é porque de facto o Zizek é um filósofo não é não é um psicanalista nem nada disso é um filósofo e está uma filosofia e essa filosofia está implícita não é fixa nós somos seres inquietos e é bom que o sejamos não é no sentido de sermos capazes de de estar constantemente a procurar não só dados que confirmem ou que de algum modo venham ao encontro daquilo que esperamos mas também que infirmem e que e que nos convençam do contrário quer dizer a necessidade de ver o contraditório daí a a importância destas associações infelizmente estamos aqui só alguns e a falar em modo virtual pela internet mas era muito interessante eu sempre sonhei com uma universidade onde essencialmente se trabalhava na base de seminários aí em que à volta de uma mesa redonda cada um punha as suas ideias não é e cada um discutia eu acredito nisso não acredito nisso para encontrarmos um consenso acredito nisso para todos irmos mais convencidos cada um de porque é que escolhe não é de algum modo uma determinada perspetiva não sei se me faço entender claro o século XIX interroga-nos muito é uma coisa que eu tenho muito a pena não ter estudado como deve ser não é agora ando a tentar ler alguma coisa e também sobre o século XX e sobre a atualidade não é porque porque digamos por um lado o século XIX está muito próximo de nós não é há questões no século XIX estas questões que o professor Fernando D'Oscosta aqui pôs de algumas pessoas no século XIX terem começado a pensar na hipótese de o ser humano não se organizar segundo a heredidade mas sim segundo o seu valor pessoal não é segundo o que cada um podia acrescentar aos outros não é no fundo de certo modo isso pode até desembocar na teoria do self-made man ou do empreendedor individual hoje estão em moda não é que enfim é um mito porque evidentemente ninguém parte da mesma do mesmo ponto de partida não é toda a gente parte de uma situação determinada e com condicionalismos muito grandes mas a questão essa questão é uma questão de grande atualidade por exemplo uma das coisas que eu me interrogo hoje é porquê que ainda existem monarquias não é porquê que ainda existem monarquias claro que são monarquias constitucionais convivem com a chamada democracia parlamentar não é como a Inglaterra pessoas acham isso extraordinário mas de facto não é o tipo de sociedade com que eu sonhei quando era mais novo eu sonhei com uma sociedade de facto onde as pessoas se pudessem evidentemente isto é um mito é uma utopia mas foi com essa está o mesmo a falar como? está o mesmo a falar porque mais ninguém quer falar eu calmo já se alguém quiser falar quer intervir? não, não, não pode continuar então pedi-lhe o favor de fechar o seu microfone eu só estou a falar enquanto o Fernando Dores Costa o nosso convidado hoje me quiser aturar os outros amigos também e enquanto evidentemente não houver mais ninguém para falar porque eu não estou aqui para falar é uma palestra do professor Fernando Dores Costa mas quando é uma coisa que alguém fala e que põe problemas interessantes eu ocorre-me logo falar de uma série de questões que estão que vêm como cerejas umas atrás das outras não sei se me posso entender mais que nunca interrogo-me interrogo-me sobre a importância fundamental da questão subjetiva nas escolhas que fazemos não só nas escolhas dos temas que estudamos não é por exemplo porque é que eu fui para a pré-história porque é que eu me interessei pela origem do homem porque é que eu me interessei pela origem da arte porque é que eu me interessei pela origem da linguagem o que é que no fundo nos distingue por exemplo dos animais o que é um animal e o que é um ser humano isto é uma questão filosófica foi abordada pelo Jorge Vagaver num livro O Aberto foi abordada pelo pelo Jacques Derrida não é o animal que deveras sou eu creio que se chama assim traduzido em português assim brasileirado é abordado por quase todos os filósofos desde a antiguidade na nossa tradição ocidental pelo menos mas noutras tradições na antropologia a relação homem-animal é vista de uma maneira completamente diferente por exemplo o professor Filipe Descolar do Colégio de França meu amigo também tenho a honra de ser amigo dele é um professor é uma pessoa que nos veio explicar o seguinte entre os aborígenes aborígenes entre os os habitantes da floresta amazónica que ele estudou que é um grupo de gívaros chamados achuar para eles o ser humano e a realidade exterior que nós designamos na Europa no nosso naturalismo europeu natureza não tem sentido essa dicotomia porque os animais aparecem vestidos como animais como se fosse num carnaval com uma máscara mas quando eles vão lá para o seu mundo da floresta os animais têm uma alma e têm portanto uma realidade humana que aliás aparece aos seres humanos em sonhos quer dizer a dicotomia entre uma fisicalidade diferente eu fisicamente distingo no animal e uma interioridade também diferente no caso do naturalismo europeu racionalista a partir do século XVII esta dicotomia não existe para muitas populações do mundo ou seja é aquilo que o Descolar chamou animismo ou seja existem seres que aparecem sob a forma de um jaguar ou de uma cobra ou de um pássaro ou de um macaco ou até de uma árvore e que são iguais a mim têm uma alma têm uma interioridade e isto de algum modo tem influenciado um pouco algumas correntes até que influenciam hoje a arqueologia porque há uma espécie de materialismo os chamados novos materialismos as filosofias do novo materialismo que atribuem aos objetos uma agencialidade para usar esta palavra agency não é em inglês uma agencialidade em que tendem quase que a conceber que não só a matéria os seres materiais mas os próprios objetos que nós fabricamos depois acabam por falar connosco têm como que uma subjetividade claro que é uma projeção na realidade material daquilo que é a realidade humana mas esses materialismos são hoje a corrente mais dominante da vanguarda dos estudos arqueológicos pré-históricos principalmente é uma coisa que a mim me faz impressão não é? Jane Bennett não é? mas por exemplo há até a chamada ontologia virada para os objetos ou object oriented ontology do Graham Armand que é um tipo inteligente não é não é nenhum filócio de cotilha mas está equivocado evidentemente porque não considera por exemplo já o próprio a questão do estruturalismo Nós, eu e o Fernando dos Costa com a nossa idade, devemos estar com uma idade aproximada, somos do tempo, não sei se o Filipe também, somos do tempo do estruturalismo, não é? O estruturalismo veio destronar o quê? Veio destronar a figura do Sartre como o grande intelectual francês e até europeu ocidental do século XX, não é? Era dominante. Portanto, depois apareceu o estruturalismo do Levi-Strauss, que veio dizer, não, as sociedades primitivas não são nada primitivas, têm um pensamento tão racional como o nosso, não é? Lá para não ser sovagem, aquele livro. Portanto, e aí a antropologia estrutural? A pessoa fica perplexa, vamos lá ver, há aqui um relativismo completo então. Bom, mas, por exemplo, uma coisa muito importante que o Lacan, houve uma célebre anterior, antropologia de textos teóricos, publicada pela Portugal, e que é uma editora que já não existe quando eu era jovem, comprei, ainda tenho aí, em que o Eduardo Prado Coelho, não sei se se lembram, pelo menos os mais velhos lembram-se do Eduardo Prado Coelho. O Eduardo Prado Coelho, que era uma pessoa de que eu até, não posso ser que foi amigo íntimo, mas concumentei muito bem, o Eduardo Prado Coelho introduziu cá em Portugal e teve uma polémica brutal com o Vigílio Ferreira, que foi o meu professor no Cabões. O Vigílio Ferreira tinha um apego enorme ao existencialismo, a Sartre e ao humanismo. Depois veio o estruturalismo dizer, falar da morte do homem, dizer não, o homem acabou, isso acabou, isso acabou. Portanto, o anti-humanismo. E esse anti-humanismo vem desembocar agora numa nova fórmula, que é esta fórmula da subjetividade atribuída aos próprios objetos, não é? Da antologia virada para os objetos, que é uma forma quanto a mim de idealismo no sentido negativo do termo idealismo, o que eu penso, evidentemente, é que a atitude do Jacques Lacan foi fundamental, porque ele disse, não, eu aproveito as estruturas elementares do parentesco, que foi a primeira grande obra de Lévi-Strauss, como uma inspiração, mas eu não elimino o sujeito. E dentro do sujeito eu não elimino, não é a questão do universal, nem é a questão do particular, é a questão do singular. Cada sujeito é absolutamente singular, ou seja, irrepetível. Portanto, toda aquela formulação que nós fazíamos, por exemplo, em pré-história, e o José Manuel Varela, que está aqui presente, sabe isso muito bem, de culturas, os arqueólogos são inventores de culturas, são loucos por culturas. Eu comprei uma vez um livro em que havia algumas 500 ou 600 culturas, era um dicionário das culturas, não é? Uma coisa doida, todas terminadas em Enser, ou o Valois Enser, ou o Excel Enser, ou o Perigord Enser, isto no Paleolítico, mas depois há Enses para tudo e para mais alguma coisa. Quer dizer, preenchemos o vazio da pré-história, coitada, era só feito de objetos mudos, com culturas. Essas culturas são coisas que só aparecem no cérebro dos pré-historiadores, não cancionado, isso. E isto leva-nos a uma desconfiança absoluta da maior parte das coisas que os pré-historiadores escreveram. Não sei se posso entender. Os historiadores, é outra questão. Eu não sou historiador, não tenho autoridade para falar sobre isso. Mas interrogo-me, não é? Bastante, sobre o que é que significa ser historiador, hoje particularmente, não é? É uma coisa que é muito importante, não é? Na medida em que por mais que nós queiramos, em história mesmo contemporânea, criar configurações, criar grupos, criar entidades, sei lá, por exemplo, o Marx, o Marx definiu as classes sociais, não é? E definiu a sociedade capitalista como sendo a sociedade da luta de classes. O que é a luta de classes para Marx? A luta de classes é o próprio modo de ser intrínseco da sociedade capitalista, certo? Portanto, não é as classes lutarem umas contra as outras, isso é absurdo. É feita de antagonismos intrínsecos. Ora bem, isso é uma realidade, quanto a mim, creio eu, indesmentível. Creio que é uma aquisição importantíssima. Mas, não podemos ver as coisas só a esse nível de grandes composições ou grandes configurações. Temos que depois ver, em cada grupo social específico, cada personagem. E hoje a percebemos, e a história está-se a perceber disso há que tempos, não é? Nas últimas décadas, da importância do ator individual, não acha, Fernando? É que eu estou farto de falar, peço desculpa. E, assim, fico mal visto, como sendo um autocrata que só fala e fala, fala. Não, na verdade eu acho que, bom, a moda estruturalista existiu. E, como todas as modas, foi predominante e, sobretudo, tornou-se um... Portanto, como todas as modas, tornou-se uma coisa que se aplicava de forma mais ou menos mecânica, não é? Mas, por exemplo, nessa questão que referiu sobre os estruturalistas e o Sartre, existe muito má vontade por parte dos estruturalistas. Isto é, o Sartre que eles criticam já não é o Sartre que existia naquela altura. É aquele que lhes dá jeito, que era o anterior, imagino eu, não é? Portanto, e, portanto, há muito daquela coisa que o Bourdieu tratou várias vezes, que é, portanto, a necessidade de criar distinções, bom, entre facções e entre grupos, não é? Portanto, porque, de facto, por exemplo, o Sartre, a partir de certa altura, no início dos anos 60, é, cita imenso o Levi-Strauss, portanto, e utiliza com uma grande intensidade o termo estrutural. Portanto, não... Aliás, dos melhores textos dessa antologia que falou do estruturalismo da Portugália, os melhores textos, acho eu, são os do Sartre. Porque há textos do Foucault, em que há uma manifesta má vontade em relação ao Sartre. Não quer dizer que o Sartre não tivesse, não pudesse, portanto, ser criticado por essas razões, até porque há sempre o problema de saber se ele era, de facto, um filósofo ou... Isso é uma questão absolutamente mal, não interessa. Ou se era apenas... Aquilo são cadernos de escritor, não é? Portanto, ele escrevia muito, 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 fazia aqueles cadernos todos e depois, dali, se criava uma filosofia. Pronto, não interessa. O que eu queria dizer era sobre outra questão, que é... A história tinha, para nós, que tínhamos 20 anos, em 1976, 75, era uma coisa que tinha uma grande ambição, não é? Porque nós, no fundo, víamos a história como uma disciplina que permitia, de facto, entender a ação humana, não é? Desconfiávamos um bocado a sociologia, não é? Com uma disciplina excessivamente ordeira, e não tínhamos a ideia de que a história tivesse um peso de tradição tão acentuado como, de facto, tem. E a sua evolução mais recente é, de facto, no sentido de regressar a uma disciplina com funções muito tradicionais, muito descritivas e muito ordeiras, no pior sentido do termo. E, portanto, em que, além das grandezas nacionais, rituais, habituais, temos um centramento no século XX, e, sobretudo, no período da segunda metade do século XX, mas que ainda não se tornou muito, acho eu, muito tradutiva. Até porque é muito difícil, é muito difícil fazer história social do século XX. Por estranho que pareça, não é nada fácil. E, portanto, há dificuldades, há dificuldades objetivas, mas, creio eu, eu que não trabalho sobre o século XX, creio que há dificuldades objetivas em dar esse salto. Agora, havia, de facto, uma expectativa em relação à disciplina histórica, que teve alguns momentos em que parecia que ia num bom caminho, mas que depois se perdeu. Há, pois, também, muitas questões institucionais ligadas a isto, a ilusão recente das universidades não favorece, não favorece nada a esta disciplina, não. Claro. As universidades foram totalmente funcionalizadas, como quase tudo. Eu só queria dizer, e vou com isto, pela minha parte concluo, que não desvalorizo Sartre como filósofo. Tenho aqui mesmo ao meu lado um livro que já desde novo tento conter, que é o Ser e o Nada, não é? Sartre não é para brincadeiras, e tem aquela crítica da razão dialética, que também é outra coisa muito importante, não é? Na história da filosofia europeia. Portanto, Sartre é um vulto que domina o século XX, todo ele. E é uma pessoa extremamente respeitável, importante, não é? Mas lá está, há grandes vultos da nossa cultura ocidental, em que nós cá em Portugal temos pouca tradição de estudo. Por exemplo, nos últimos 30 anos tem havido uma reabilitação brutal do Hegel, não é? O Hegel é um autor absolutamente essencial, e cá em Portugal não temos que eu conheça um único especialista de Hegel. Há muitas pessoas dedicadas ao Kant, que é também outro grande gigante. E sem este fundo de pensamento filosófico, nenhum país vai a lado nenhum. Mesmo nas coisas mais triviais da vida. Estou convencido disso. Para mim, a história está impregnada de filosofia. Todas as disciplinas, todo o conhecimento humano, toda a ação humana, a nossa vida do dia-a-dia. Mas eu não queria, com isto, ocupar mais tempo. Se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa ao professor Fernando Dores Costa, e se ele ainda estiver na passagem de responder, faça favor. Se não, nós concluímos a nossa sessão e acabamos a nossa gravação. O que é que… Portanto, se eu não ouvir nenhum ruído, nenhum pedido… Acho que é de acabar. Então, Fernando, muito obrigado. Não fico triste por estarem tão poucas pessoas presentes. Nós estamos habituados a isto. Eu uma vez organizei no Porto, há muitos anos, uma palestra da SPAI, em que estivemos quatro. Era quem? Um amigo meu que ia de Lisboa com a mulher. E eu que estava no Porto com a então minha mulher. E não havia estes sistemas de gravação. E não ficámos tristes por isso, porque foi depois um jantar muito agradável, etc. Claro, muito obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço e agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Nós vamos então concluir a gravação, depois publicá-la, e sempre que o Fernando quiser dar-nos a honra, aliás, já o desafiei, não sei se viu, para pertencer ao Conselho Redatorial da nossa revista, não é? Espero que aceite, não é? Que nos dê essa honra. E estamos a preparar já o volume de 2023, o número de 2023, online, não é? Não temos dinheiro para publicar em papel, nem hoje em dia isso é viável. E muito obrigado, em nome da SPAI, pelo contributo que nos veio dar, por nos ter feito pensar, nos ter solicitado pensamentos, como sempre. E até uma próxima vez, e sempre que nos quiser dar a honra de nos falar, ou de publicar alguma coisa da nossa revista, nós ficamos muito gratos. Bem-haja. Boa tarde a todos, amigos. Obrigado, boa tarde, então. Deus, boa tarde. Boa tarde a todos.